Bruno, deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe... Tá sabendo quanto o Tadeu deu de Pix pra festa? Um... Quanto? Foi altíssimo, tá? Ah, meu Deus. Parece que foi mais que todo mundo. Mas você deu mais que a Rafa? Pô, todo mundo deu mais que a Rafa. Tu deu mais que a Rafa, eu dei mais que a Rafa. Imagina o Tadeu. Eu dei mais que a Rafa. Pelo que você me passou. Tolinha. Você sabe que é secreto, né? A doação. Segredo. Quem doou pouco fica em segredo. Quem doou muito, fala. Ah, se é segredo, não... Nem pra falar na frente. Era segredo? Pois eu já falei pra todo mundo. Ô! Quem você acabou de sair? Esse é meu jeitinho mega de ser. Gente, ela fala mesmo. Todo mundo o quê? Você botou no Twitter? Todo mundo, todo mundo. Não, para. A gente vai parar a fofoca e começar o programa. Fala, galera! A nossa convidada de hoje no TNT BBB é uma pessoa muito aberta à verdade. Isso aí, Bruno. Foi ela que enfrentou a maior e mais difícil prova de resistência da história do Big Brother. Será a única mulher numa casa com seis machos pra aturar. Bem-vinda, Jessie! Aê, Jessie! Olha, vamos direto ao ponto. A gente vai te mostrar momentos seus lá na casa. E agora que você é uma ex-BBB, Ana Clara também. Vocês vão ter uma conversa de ex pra ex e analisar juntas, beleza? Vamos lá, primeira situação. Quando eu chego em casa de madrugada e minha mãe quer saber como eu tô. Bionta, você tá bem? Não, eu tô bem, real. Não parece. É porque, tipo, eu tô te ouvindo e você não tá me ouvindo. Tô falando pra gente conversar amanhã e você não tá me ouvindo. Tô te ouvindo, sim. Tô, 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 tô. É porque eu sou assim. Não está. Então você não tá me ouvindo. É bravo. E quer conversar na hora da cachaça, né? Sempre. Gente, vocês sabem que eu já falo muito, né? Aí na hora que eu bebo, aí que as palavras vêm, assim, sem parar. Tagarela. Mas você sentia que no BBB dá mais vontade de falar? Mais vontade de conversar? Eu senti isso com as pessoas ao meu redor. Dá, dá mais vontade. Dá mais vontade. Até porque tem só aquelas pessoas e todo mundo quer contar alguma coisa. E aí você, às vezes, também quer contar, só que não consegue falar. Então fica essa confusão de quem tá querendo falar. E aí quando você bebe, você não aguenta mais segurar ou esperar que o outro termine de falar. Você quer falar logo aquilo que você tá sentindo. E quando você bebe, em algum momento você pensa Cara, o Brasil inteiro tá me vendo assim. Ou você esquece geral? Esqueço geral. Inclusive lá na latinha vem assim Beba, apreciei com moderação. O Brasil tá de olho em você escrito, né? Ah, é? Que legal. E eu lia isso e falava assim Ah, tá. Legal. Aí passava cinco minutos. Com a latinha. Legal. Ah. Que bom que eles tão vendo. Então toma. Vamos pra próxima situação. Quando minha autoestima tá em dia. Todos eles ficaram, né? Será que nós somos as vilãs? Ai, gente. Meu Deus do céu. Não. Se eu for vilã, eu sou uma vilã bem meia boca mesmo, né? Às vezes eu acho que pros meninos eu sou a vilã da história. Agora ali, literalmente, todos já foram uma vez pro paredão pelo menos e ficaram. Quem você acha que foi o vilão ou a vilã do BBB22? Acho que teve alguém? Acho que não, né? No contexto geral, não. Ninguém conseguiu fazer nada tão mirabolante. A gente pensava muito, articulava demais. Falava, se eu for o anjo dessa semana, eu vou botar não sei quem no monstro. Não ganhava. Se eu for o líder dessa semana, eu vou votar e não ganhava. Não ganhava. Se eu, sei lá, puder vetar alguém, nada acontecia. A gente nunca ganhava nada, então só planejava e ninguém conseguia fazer o vilã dele. Prometia, prometia, prometia. Tentava cumprir, mas não dá pra conseguir. Isso foi falta de sorte ou falta de habilidade? Vamos falar que foi falta de sorte pra não ficar chato. Ah, tá. Boa. Vamos pra próxima situação. Quando eu passo em frente a uma churrascaria rodízio, mas preciso me manter na dieta. Ai, que dó. Vou ficar bem no pé, tomar banho, bora. Que é o melhor humor de qualquer um. Quem seja sem fé, bebe. A gente vai tirar a maquiagem e a gente vai subir pro Lucas. Tá bom? Para, eu sou vegana. Faz isso comigo também, nossa. Peá, eu não posso. Eu não posso me comprometer. Cara, eu descobri. Para, eu sou vegana. Quem inventou as brincadeiras bobas e gostosas foi o próprio Peá. Ele que inventou, ele fazia isso. Então até o Gustavo ficou apaixonado. Não, o Gustavo tá apaixonado. Não, ele fazia isso de propósito. A gente olhava pra ele, ele começava a passar a língua nos lábios. Ficava lá parado naquela pose. A gente ficava passando mal, gente. Não tinha como. Não dava, não dava misericórdia. É, gente. É uma tentação. Peá, mas... E você, Ana Clara, se tivesse lá na casa... Quem que você ia fazer brincadeiras bobas e gostosas? Todos. Todos. Não, eu fui chipada com todo mundo. A da festa eu escolhi a um. Mesmo se Papito estivesse na casa? Ah, Papito. Por isso que ela não te convidou pra festa dela de aniversário. O que eu tenho com isso? Ema, Ema, Ema. É verdade. Cada um com seus problemas. E o Brasil inteiro dividindo. Mas falando de Brasil inteiro, vamos ver o que o povo falou da Jessie nas redes sociais. Boa. Vamos ver, vamos lá. Comenta, galera. Ah, foi bom, vai. Natália e Jessie jogam como se estivessem na primeira década do BBB, quando combinar voto era feio. Que dó. Não, não era que eu não queria combinar voto. É que a galera queria votar em quem e eu não achava certo votar em quem eu não queria votar. Então, eu preferia votar sozinha. Mas, no início, ninguém tava querendo combinar voto também. Ninguém queria nem se comprometer no início. Ninguém queria votar em ninguém, ninguém queria falar nada sobre ninguém. Todo mundo tava no mesmo lugar. A galera fala muito sobre mim, né? Que eu tava num lugar onde eu não me comprometia. Mas lá dentro tinha muitas outras pessoas que estavam fazendo a mesma coisa. Não se comprometia. Não queria falar em quem queria votar. Ou votava por conveniência. Porque, ah, a galera tá votando, vou votar também. E dava sempre uma desculpa esfarrapada, né? Parece que alguém lá na casa já sente sua falta, hein, Jessi? A Jessi saiu, parece que saiu um monte de gente junto. Ela tava sempre acordada, falando. Scooby, que falou isso. Foi. Não mentiu. Não mentiu. Eu saí no domingo. E aí, na segunda, o Scooby já tava falando. Nossa, parece que a casa tá vazia. A Jessi fazia volume, né? E era isso mesmo. Porque eu sempre fui muito agitada. Falava muito alto. Então, acordava, não voltava a dormir depois do raio-x. Estava andando pela casa, caçando o meio de fazer a galera acordar de alguma forma. Então, acho que eles sentiram falta mesmo, real. Fazendo aquele barulho proposital. Não, claro, né? Meu jeitinho, você sabe. E a Lumena autorizou essa comparação aqui entre as makes de vocês. Olha o que ela falou. Me identifiquei com essa jornada. Tenha santa paciência. É difícil colar cílios dentro do Big Brother. Fazer uma make, o espelho é fumê. Ah, é péssimo. Nossa, misericórdia. Pô, você acha que tá bom. Quando tu vai olhar, tu fala... Mas você se arruma com a maior facilidade. É verdade. Dirige maquinha, faz tudo. É, isso é contra a lei. Você não deveria falar isso aqui. Mas você que faz. Faço não. Tu não andou de carro comigo? Mas eu já vi. A gente vai junto. É verdade. Pra fechar, um meme que a torcida das comadres fez pra ilustrar a sorte que vocês tinham no jogo. O Coelho Matheus falou, infelizmente, não dá pra gente ganhar todas. Mas perder todas, aparentemente, dá sim. Cara, que difícil, né? Gente... Meu Deus do céu. Era misericórdia em cima de misericórdia. Porque, meu Deus do céu. A gente não ganhava nada. A gente não ganhava nada. Não ganhava uma prova. Não ganhava um... Um vip. Sorteio. E aí eu não ganhava nada. Misericórdia. Mas você ganhou 100 mil. É. Mas aí, olha, foi uma mirada de chave. Porque, assim, eu vinha numa edição onde eu não ganhava nada, 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 nada. Do nada? Acho que o milagre aconteceu. Foi maneiro, viu? Pelo dia, foi top. Isso aí é quase... Não, foi ali. Todo mundo indo no número certinho. Aí eu... Eu vou no sete. Falei com a Natália, né? Aí quando eu olho pro lado ali, eu vou no sete. Aí eu... Eli! Aí tá, vou brava. Então vou no seis, que é do Eli. Quando eu viro... Meu Deus! A sua sorte foi o azar do Eli. A cara do Eli. A minha sorte foi essa. A cara do Eli. Foi legal. Quando a Jessie ganhou ele. Você merecia, Jessie. Merecia. Que legal. Que legal. Olha, o BBB22 tá quase acabando e o nosso TBT BBB de hoje também tá chegando ao fim. Ah! Muito obrigado pela sua participação, Jessie. Eu te agradeço. Eu de príncipe, você de princesa. E a outra de árvore de Natal. Ah, gente. Cada um no seu próprio papel, né? Não entendi por que eu não tô com vestido de debutante pra festa da Jessie também. Debutante não. Pelo menos um vestido de gala. Porra. Ah, mas tá lindo. Bom, mas vocês já sabem aquele nosso esquema de sempre. Toda semana, aqui no canal Humor do Multishow, no YouTube, a gente vai receber os eliminados do BBB22. Estamos na reta final, hein? E você continua curtindo daí as últimas emoções desse jogo na TV Globo, no Multishow, no Globoplay e aqui no YouTube. Um beijo, galera! Tchau, gente! Valeu!